Eu digo, você ama sim, mas você não é amada. Quer que eu repita isso com todas as letras, quer? Você ama o Atilho, mas o Atilho não ama você. Branca! Ele não ama você. Ele não ama você! Não, não, ele não ama você! Ele não ama você! Para! Eu odeio você! Eu tenho perna de você! Rua, sai! Rua! Rua!